Fala aí, fanzinho! Fala aí, fanzinha! O Ivan, beleza? Beleza, beleza. A Warner convidou a gente pra uma franquia que já faturou, até o presente momento, 1.6 bilhões de dólares. Que veio lá desde o primeiro, Invocação do Mal, né? É o universo conjure, é o universo conjure que chega ao seu sétimo filme, sétimo filme, e terceiro da franquia da menina, da menina que tá lá atrás, que tá aqui com a gente também. Obrigado, Warner. Obrigado pelo convite, que assistimos Annabelle 3. Annabelle 3. Cara, o que você achou, mano? Fala aí. Cara, o filme é... É bacana, é bacana. É de amedrontar, de amedrontar, é. É, pois é. Dá pra tomar um susto maneiro. Ele tem uma atmosfera. O plot principal da história tá na década de 80. É quando o casal lá, aquele casal demonologista, né? Interpretado pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson, eles trazem, o primeiro momento que eles pegam Annabelle, eles trazem pra casa, pro depósito maligno deles. O depósito, meu irmão, o depósito... Aquele cantinho do mal, né? É, pois é. Esse depósito é muito bem focado. Cara, é interessante falar que a Lorraine, Lorraine Warren, né? Ela morreu agora. Foi, foi. É, eles são um casal real, né? De demonologistas famosos. Ela morreu agora em abril. Tem uma homenagem no filme pra ela. Mas o filme mostra bastante aquele depósito de coisas. Tem o samurai, tem o negócio que bota foto, a televisão que mostra o futuro. A televisão que tu olha pra televisão. Imagina mesmo, você tá olhando aqui, tá vendo o vídeo, você se vê e vê você morrer ali dentro da televisão. Tem o bracelete também, né? O bracelete que coloca a foto. O filme se aprofunda no seguinte, é a questão das crianças. É muito parecido com It e Stranger Things. A base do filme é a filha deles, né? Que é a Makina Grace, que ela interpreta muito bem na história, a Makina Grace. Ela tá muito bem. A garotinha, ela dá show, sabe? Com medo dela. E também a força que ela apresenta. Porque é uma franquia cristã, né? Então ela reza junto ali, ela segura o crucifixo. É a franquia cristã mais bem sucedida do cinema. Tem todo aquele lance, né? Do Noção do Pai Nosso. É, exatamente. Essa menina, cara, ela fez a Eutônia, a pequena, ela fez a Capitã Marvel. A Capitã Marvel. Sim, sim, pô. Criança agora. Ela tá na Netflix, numa audição da Mansão Hill, Mansão Hill, que é bacana esse filme de terror. Tá vem a Mitivida e vai estar no novo Caça-Fantasmas. É ela e a babá e a amiga que arruma as confusões. É isso. É isso, cara. A base é tipo It, Stranger Things, filme de adolescente da década de 80. Uma fórmula minimalista, tá? Que fica só dentro da casa, com um nevoeiro ali o tempo todo, aquela fotografia. trabalha muito bem com a sombra, você vê o fantasma vindo da sombra. Tem que estar atendo a todos os detalhes ali, não só no personagem, mas ao redor também da casa, também é importante. Vários outros fantasmas aparecem, eles estão inserindo uma galhada. Tem uma noiva nova nessa história. A gente já teve a Chorona, a gente teve a Chorona agora há pouco tempo, que eu acho que não deu muito certo. Então eles criaram uma noiva que tem as facas na mão. É maneiro, na hora que ela passa, ela passa fora da janela, ela passa na parede, aí aparece no espelho. Tem lobisomem, tem samurai, tem fantasma de moeda no olho. Sim, sim. Fantasma de moeda no olho. Voltando àquele lance da mitologia grega também. Mitologia grega do Caronte. E aí esse fantasma é maneiro. Eu penso assim, esse fantasma é maneiro, né, meu irmão? É mole ali. Tu tá jogando moeda, eu ia atrás dele o tempo todo. A gente tem a Kate Sarif, a Kate Sarif, que é a amiga bandidinha da história. A Babá é maneira, a filha deles é maneira, mas a Kate Sarif é a Daniela. A Daniela é que arruma confusão. A Daniela vai lá embaixo, mas ela tem uma motivação. Ela não é só a menina que tem cara de bruxinha, porque ela é a mais bonitinha das duas, adolescente. Ela tem cara de bruxinha, aquela cara de menina branca, cabelo preto, bruxo, mas ela tem um plot, ela tem uma motivação que ela quer falar com o pai dela que morreu. E tem um sentimento de culpa também. O filme aprofunda legal nos personagens. A menina, a Makina Grace, ela sofre bullying na escola. Sim, sim. Sofre bullying. A família é vista como anormal e ela acaba sofrendo por isso aí. Isso é bacana. Isso é bacana, cara. A Madison Wiseman aqui, ela já fez de um anjo. Bacana esse tratado, né? É, exatamente. E a Kate Sarif, ela apareceu em Supernatural. Já tem experiência com essa galera. Cara, Patrick Wilson, ó, vai ter o Invocação do Mal 3, tá? O diretor é o Gary Dalberman, tá? Que fez o roteiro também, junto com o James Wan. James Wan é o dono dessa franquia toda, é o dono disso tudo. James Wan, cara, vai fazer o Aquaman 2. vai fazer o Mortal Kombat, vai fazer Tominocross. Você lá, década de 80, que é onde passa esse filme de Annabelle, lembra de Tominocross. Tominocross é um filme das antigas de terror, James Wan vai fazer. E o Gary Dalberman, cara, que foi o roteirista do It 1, é, roteirista do It 2, que tá vindo aí agora. Inclusive, a gente já assistiu um trailer, a Warner mostrou pra gente o trailer do It, muito bom o trailer, por sinal, do It 2. Apresenta a galera já um pouquinho mais velha, né? Uma pegada maneira. E ele, a primeira direção dele, esse cara só fazia roteiro, ele fez o roteiro da Freira, fez o roteiro do Annabelle 1, como eu falei, um monte do ponto. Ele vai fazer uma regravação, cara, do Invasão Zumbi, aquele Atchubussan, filme coreano, que tá na Netflix, excelente de zumbi. Ele vai fazer a versão americana desse filme. A fotografia do mesmo cara da Chorona, Invocação do Mal 3, Giuseppe Bichara fez a música, que, da Chorona 1, Maligno, Sobrenatural. Atmosfera, principalmente no silêncio, quando você tem um silêncio, você tem um ruído que vem assim. Você fica naquela expectativa, vai ser uma coisa. É aquela coisa. Muita gente reclama dessa franquia, Invocação do Mal, porque não traz nada de novo ao terror. Igual os filmes tipo Hereditário, tipo Suspiria, tipo Alcarri da Noite, que é um terror atmosférico, que traz uma imagem nova ao terror. Cara, o James Wan, Gary Dalmer, ele faz o arroz com feijão. E aqui nesse filme, eles mostram pra gente esse arroz com feijão, de jumpscare, de susto, muito bem feito, muito bem colocado, muito bem colocado na música, não tem nada de novo. Seria tipo um clichê que dá certo. É, um clichê que dá certo. Pois é, todos esses sustos a gente conhece. O susto do telefone, ah, vou ligar pra polícia. E o demônio fala com a gente pelo telefone. Você esperar o barulho da porta, vai abrir a porta, esperar ali, mas a frase que não funciona. O fantasma aparece debaixo da cama, aparece atrás do sofá, aquele reflexo, as sombras trabalhando ali. É o arroz com feijão básico, básico, mas que funciona. Não funcionou muito na Freira, não funcionou muito na Chorona, mas aqui eles falaram, não, cara, Annabelle, Annabelle, Annabelle é a nossa menina dos olhos. É a nossa menina dos olhos. Então eles cuidam muito bem de Annabelle. E o filme ficou muito bem cuidado. Não adianta você virar pra mim e falar, ah, cara, não tem nada de novo, é só jumpscare, é só sustinho. É isso. Essa franquia é feita disso. Só que eles sabem trabalhar bem. Quando eles querem, o roteiro te conduz de uma forma, o roteiro do Gary Dauber, a primeira direção dele, ele te conduz com um clima de expectativa. Os detalhes do filme também foram muito bem trabalhados também. Toda construção de cenário, a direção de arte é muito bem feita dentro da casa. Você sente a atmosfera daquele lugar, você sente junto com o nevoeiro. Cara, é um filmão, eu aconselho, e é o cinema. Tem aquele joguinho também no... Ah, o Feeling Minen? Pô, é. Esse daí é bravo. é colocado, o jogo amaldiçoado, um jogo que foi criado lá em 1967, chamado Feeling Minen, que é o jogo de, você bota a mão dentro da caixa, e... Você não sabe o que tem ali dentro, é o clima de expectativa. uma chave, alguma coisa, você vai lá, é, o jogo antigo, e tem uma aura de maldição em cima desse jogo. Cara, é bacana. Annabelle, eu aconselho você ao cinema, principalmente pelo design de som, pela fotografia, pra você levar a galera, jogar a pipoca pro alto, agarrar nos peitos. Ficar apreensivo também, fica esperando alguma coisa ali, às vezes não acontece, quanto menos espera já aparece. Leva a namorada, que ela vai se agarrar contigo, entendeu? Tem serenatazinha, tem uma coisa bonitinha. tem nosso amigo Bob, né? É o Bob, é o Bob das Bolas. O Bob das Bolas. Tem serenata, é um filme adolescente, que trabalha muito bem com o terror, que trabalha muito bem com essa atmosfera de jump scare. Sétimo filme, terceiro da franquia Annabelle. Galera, tá bacana de assistir, vale a pena, vale muito a pena ver. É bom. Obrigado Warner pelo convite, estamos aí. Valeu galera. Annabelle, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aperta o sininho, pra receber notificações, e querendo conversar com a gente, sobre esses sete filmes, do mal, que tá vindo Invocação do Mal 3, agora aí, tá vindo Invocação do Mal 3, vai vir um filme dessa noiva nova, que apareceu, a noiva vai ter filme, tá? Lobisome, mas que não vai ter filme, nem o Samurai, não vão ganhar filme não. Mas interessantes também. São interessantes. Interessantes, é. É isso, só falar com a gente. Valeu galera, abraço. Tchau, tchau. Tamo junto.